O Sargento Junks, ele trouxe pra gente diversos elementos da cultura germânica lá de Santa Catarina, né? Que é a cultura germânica de Blumenau e região. Que é uma cultura germana ou brasileira? E do reino do Garcílio também. Traz pra gente ali o que o Junks trouxe pra gente. Vamos começar pela gastronomia. Qual que tu quer primeiro, Junks? O Junks diz o que ele quer primeiro. Gastronomia. Gastronomia, bora. Traz só um, pra não machucar muito os rapazes. Sargento Junks no Instagram e nas redes sociais. Cara, isso é home ops, cara. Isso é um clássico. Home ops. Nunca comeu, Potter? Assim não. A nossa vizinha, tu ia lá comer, né, cara? Sargento, explica pra nós qual é essa iguaria. Isso aqui é um peixinho cru. Peixinho na brasa. Peixinho. Só pra quem pode. Beijos, beijos, beijos. Seu escama sem roda. Daí, daí pra ele. Aqui, ó. É um peixinho cru com cebola. Curtido. Está curtido. Esse vidro aqui é um mais jovem, né? Que a gente recuperou lá. Ele tá dois anos aí dentro. Quem tá no Spotify como professor Turpa, é só botar na imagem. Home ops. O que que é o home ops, Sargento? Esse peixinho cru com cebola, isso vai dar uma peidorreira que a mulher de vocês vai ficar apaixonada. Bah, eu quero provar um. Tá, vamos. Conservas sereia. Vamos começar por isso. Vamos abrir, então? Abre aí, abre. Vamos ver se o cara é bom pra abrir o negócio aí. Opa. Aí, fudeu. Olha aqui, ó. Foi. Ó o palitinho aqui, ó. Ocemar, qual é o cheiro? Descreve pra gente o cheiro, por favor. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só cheira. Não vai comer, né? É um cheirinho joia, né? É um cheirinho de um peixinho com uma... Peixinho abraço. Cara. É um peixinho com uma... Só pra quem pode. Peixinho com uma... Um radiot com urânio. Com uma cebolinha junto. Trega pro baixinho ali, vamos ver. Não. O Potter é o primeiro. Não, não, não posso. Não, mas pega ali. Joado, tomei até remédio hoje. 11 piques da corretiva. Pega, Pertur, tu que faz as ondas. Traz pra cá o pote, pra não ficar fedendo aqui a nossa mesa. Não, não, não. Amanhã vai a Márcia. Ok. Só não vão comer o palito. Ele parece o bacon com o porquinho da nossa churrascaria. Tu tá fudido. Se tu for com esse pensamento, tu tá fudido. Atenção. Eu gosto disso aqui. Não, o cheiro tá de cebolinha na conserva. É. Se tu não comer... É, eu não posso comer que eu já vomitei ali fora. Sargento, pega uma então e vamos degustar. Cadê, cadê? Vamos degustar e tu vai falar agora. Jesus aqui na câmera... Por favor, mastiga. Apenas para o Sargento. Porra, mas eu peguei o maior. Como assim? Por favor, mastiga. Depois eu te mostro o vídeo. Jesus, o Jesus vai largar a abertura do Home Ops e depois dar aqui pro Barreto. Home Ops. Mastiga. Mastiga. Um, dois, três. Vai lá, Barreto. Ó, mas é bom isso aqui, tá? Uhum. Tô perdendo? Tô perdendo. Cara, é bom na conserva, cara? Ó, acabou. Eu gostei. Eu gostei. É bom? É bom. Isso. Eu gostei. Eu achei... Da tampa. Toma cerveja em cima pra tu ver... O brilho no olhar. Vai parecer a sereia. Vamos então agora fazer o seguinte. Vamos lá comer. Para... Alto em sódio. Para a banda Chandelle. Pega aqui. Aê, vamos lá. Pega aqui. Não, mas a banda Chandelle não gosta de comer. Não, mas vamos lá. Não gosta de comer. Não gosta de quê? Sardinha. Não gosta de comer e pôr a mão no violino. É. Larga lá, larga lá. Então dá na boquinha dele, Lucas. É sardinha. Dá na boquinha dele. Bota na boquinha deles aí, Marcos. Aí, ó. E pro careca também. Careca também. Careca também. Tão fodido. Cuidado com o teclado. Qual o teclado? Olha ali, lá vai o Newton. O Newton é... O Newton é... Tocador de... Olha ali, ó. Vamos ver. Aí ele vai. O Newton não tem rolê. Aí ele, né? Vamos, Newton. Coisa linda aí. O Newton sabia que ele ia decepcionar. Agora o Chandelão lá. Como é que tá? Alê e o Marcos, o careca. Cadê o careca da conviteira? Cadê o careca? Vamos, careca. Cadê o careca da dengue? Vamos, careca. Eu vou lá. Se o careca não comer... Não, não. Não, isso é tri bom pra dengue. Se o careca não comer, ele vai tomar água. É peixe e cebola, né? Isso aí tira a água parada. Ô, Marcão. Ah, ele tá esperando aqui, ó. Não. Não. Deu, foi só um erro de comunicação. Cadê o produtor? O produtor da comitiva aí. Tu não comeu também, né? O Lucas Cabral não pode comer. Não é o produtor? Ele tá de regime. Se o cara comer só isso aí, emagrece, né? É muito saudável, né? Ele caga, né? Se comer só isso aí, o cara emagrece, não engravida de gêmeos, porque a peidorreira vem violenta. Liquida, né? É o maior concepcional, né? Olha ali o careca. E aí, careca? Vamos lá, careca. Não, Marcos, vai te fuder, mano. A peidorreira vem forte. Tu já comeu coisa muito pior e pagou. Peixinho. Peixinho se lembrou. Peixinho na brasa. Olha ali, ó. Foi? Bom, bom, bom. Olha o Marco comeu. Home office é uma delícia. Meu Deus, ele não aguenta mais. Fica nele, câmera. Filma ele até o fim. Filma ele até o fim. Fica nele que eu tô vendo que tem um... Filma ele até o fim. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Ali, ó. Fica nele. Não sai. Não sai, Barreto. Mostra a língua, Marcos, que tu tá comendo. Não sai, Barreto. Abre a boca, Marcos. Sai, Barreto. Vai até o fim. Toma água, Marcos, agora. Ali, ó, seu Marcos, eu tô tomando a água do Roblox. Barra! Meu Deus. Aí é comitiva. Não, não. Olha ali. A careca não aguentou. Fumitou a careca. Porra, a careca. Fumitou no balde. Ele tá fritando no balde, cara. Porra, que pariu, cara. A careca não aguentou. Vai, 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 vai. O que que deu? O que que deu? Que fumitou. Você foi. Você foi. Vira, vira. A careca tava se recuperando da dengue ainda, não tava preparado, mas, mas, vencemos. Eu gostei do Roblox. Vocês já tomaram a água dele, não? Não. Cara, é bom. Tomem pra te ver. É, tomaram o cu. Já tomou, Sargento? Toma, toma, então. Deixa eu dar uma calibrada aqui. Não é não, Sargento. Toma, toma. 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 Toma, Toma. Tá não tanto, calma. Bom, né? Se é pra beber, não é beber, mas se é porra. Porra, é bom, cara. Toma aí, ó. Olha os barulhos do careca. Cadê o cara lá atrás? Vira a câmera comitiva do conjunto. Eu vou lá de novo, eu vou lá com o dono. Cadê o conjunto? Oi, o Potter não comeu. Eu não posso, Sargento. Cara, é uma delícia, cara. É que eu tô meio balhado, tomei um preticinho. Que é que não tá com o outro? Eu tô indo viajar agora sete dias longe, eu não posso falhar. E o meu organismo tá muito fraco. Qual que é o lugar mais bonito que tu já visitou? Olha ali, ó. Semana tá tomando ainda o troço, cara. Los Rocks, Caribe. Olha ali, ó. Los Rocks. Conversa paralela. Caralho. Que que deu com... Que que deu com... Cadê o cara que foi mijar lá nas coisas dos caras do bairrista? Não mijar no pneu da comitiva. Vomitou na estátua do Soares. Careca foi vomitar, velho. Ô, Careca, se tu voltar aqui e tomar um gole, eu te vendo no meu carro. Ô, Lucas, pega um paninho pra nós só pra nós dar uma passada aqui. Careca. Careca quer comprar meu carro. Careca. Vim de Fusca, o Careca quer comprar. Eu vi, teu Fusca, né? Pra quem não sabe, sargento... Eu não vou falar qual é o carro que o sargento Junck chegou. Sargento Junck. É. O sargento Junck chegou. Eu só vou... Eu só vou dar os sinais. Cabine dupla, caçamba, motor, seis cilindros, Cummins a diesel. Max Verstappen. Vem com uma... É aquela panorama que tu tava andando, né? Panorama que nós fomos pra registro. Eu mandei uma foto pro Alcemal. O Alcemal falou assim... Mandei uma foto pro Alcemal. O Alcemal só falou assim, ó. You Spade. Nós fomos pra registro numa panorama. O mais leve era eu. Olha a porra. Blumenau registro. Voltou, o Careca tá voltando. Cadê, cadê, cadê? Olha o Careca! Vai tomar uma frucaxi. Vai tomar um frucaxi, né? Vai dar uma regulada. Não vai pegar uma cerveja agora, né, Careca? Pô, e outra coisa, ó. O Careca tá no antibiótico. O produtor Luan Santana da Comitiva. Leva um home office pro Barreto. Barreto não comeu? Eu vou vomitar também. Ô, Barreto, vai, vai. Ah, vamos lá. Vai tomar no seu cu. Abre a câmera. Leva lá, vai. Barreto mais alto aqui. O Barreto não pode brincar. O cara tá comendando tudo o nosso processo. Mete o dedo aí, pega lá. Dá pro Barreto. O Barreto vai tomar assim. Bom, melhor. Barreto, vem cá, vem cá. Deixa aberto, vem cá. Vem cá, vem aqui, Barreto. Você já levaram... Jesus, vai indo aí. Tá, esquece, esquece. Vem cá. Vocês já levaram o processo, não? A tentativa. Oficialmente ainda não. Puta merda. Não, na frente, só a câmera. Não, mas nós tiramos várias coisas do ar por causa disso. Ali na frente. Ali, ó. A gente é muito carinhoso. Dá pra ele aqui, Jungs. Isso é o melhor. Barreto. Vou levantar, vou levantar. Bota na boca dele, Jungs. Tu mete o dedo e pega ali. Bota bem na boquinha. Para o seu límpido aquário mergulhar, fazer borbulha... Ali. Opa, escapou. Escapou. Vai catar. Aí, pegou. Aí, fechou. Para dar. Bota na boca dele. Pera aqui, essa câmera. Um peixinho para o seu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar. Na real é bom, Barreto. É sério. Vai, Barreto. Será a noite, hein? Claro. Mastiga, 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 mastiga. É bom, cara. Olha pro Jesus ali. Quatro. É bom, Barreto. Quatro. Fica nele até a hora que ele engolir. Cabelo de artista. Barreto, tá bom, cara? Tu tá com corpo de paz. Quatro. É bom, cara. Quatro. Quatro. Eu já comi isso aí, já. Quatro. Quatro. Vivo sendo feito. Este Barretão. Vai, Barreto. Tá regando, tá regando. Meu Deus. Tá bom. É que o cara toma. Melhorou, melhorou. Mostra o balde, mostra o balde, mostra o balde. Mostra o balde. Que é isso, pessoal? Isso é uma comida ativa que a gente ama. Ah, é, cara. Largou. Quatro. Então, o André do Real do Jesus Luz. Tem o tempo de câmera. É isso aí. Muito bom. Ah, muito ruim. Tá, isso foi. Eu escutei. Foi a parte gastronômica. Comidas típicas.